Olá a todos, sou Lidiane Ramos de Oliveira, tenho 24 anos e com muito orgulho represento a RR Produções e Eventos e a Coordenadoria de Associação de Moradores da região serrano de Caxias do Sul. Eu quero ser rainha para representar a nossa cidade, divulgando a nossa festa, a nossa cultura e a tradição dos caxienses. Meu muito obrigada!